Existem algumas grandezas físicas que caracterizam as ondas. Claro que, muitas vezes, isso depende de que tipo de onda nós estamos falando. No entanto, existe uma característica que é comum a todas as ondas. As ondas se propagam, como no caso dos pulsos, que consideramos há pouco tempo atrás, as ondas se propagam com uma velocidade V, o que não quer dizer que todas as ondas se propagam com a mesma velocidade. Não é o caso. Por exemplo, consideremos o caso das ondas eletromagnéticas, onde nós temos um campo elétrico, um campo magnético, e que se propaga numa direção determinada pelo vetor de onda K. Muito bem. As ondas eletromagnéticas, todas elas se propagam no vácuo com a mesma velocidade. E essa velocidade é igual a C, a velocidade da luz no vácuo. Mas, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. A velocidade das ondas dependem de características do meio no qual elas se propagam. Curioso que, no caso das ondas eletromagnéticas, essa velocidade depende das propriedades elétricas e magnéticas do que poderíamos chamar de vácuo. A permissividade magnética do vácuo. A permitividade elétrica do vácuo. O fato é que a velocidade das ondas dependem de características do meio no qual elas se propagam. Por exemplo, se eu tenho aqui uma corda e essa corda está submetida. Nós prendemos essa corda de tal maneira a aplicarmos a ela uma tensão. Puxamos a corda para cá, puxamos para lá, ela está submetida a um par de forças, que é a tensão. De forma que, se ela está submetida a uma tensão e se esta corda é caracterizada por uma densidade de massa, densidade linear de massa, mi, então a velocidade de propagação das ondas nesta corda é igual à raiz quadrada de t sobre mi. Vamos deduzir isto depois. Mas observe-se que a velocidade da onda, neste caso, depende de uma característica da corda, que é quanto de massa por unidade de comprimento tem essa corda e depende também da tensão a qual ela está submetida. Mas, de qualquer forma, qualquer tipo de onda que eu tiver aqui na corda, que eu conseguir produzir na corda, essas ondas vão se propagar sempre com a mesma velocidade. Podem ser ondas harmônicas, não importa. Qualquer que seja, pode ser um pulso. Qualquer que seja, a onda vai se propagar com a mesma velocidade. Consideremos, por exemplo, uma onda sonora, pressão, portanto, se propagando, se propagando, por exemplo, no interior de um instrumento musical, num tubo. Qualquer, o fato que essa onda se propaga, as ondas sonoras, se propagam, mas com velocidades distintas. Quando consideramos meios distintos, se eu considerar a propagação de uma onda sonora, A velocidade dessa onda sonora é dada por v igual a raiz quadrada de 1 sobre uma constante física, que é a compressibilidade do fluido, k vezes a densidade do fluido. O fato é que, para um determinado meio, eu tenho uma constante, para outro eu tenho uma constante diferente. A densidade do meio vai variar, consequentemente, para o mesmo meio, a velocidade vai ser diferente. Por exemplo, a temperatura de 20 graus Kelvin, a velocidade do som no ar é de cerca de 340 metros por segundo. Ora, na água, ou num sólido, a velocidade do som atinge milhares de metros por segundo. O fato é que uma onda é sempre caracterizada por propriedades do meio no qual ela se propaga. Essa é uma coisa importante. E a velocidade do som, então, é igual a 340 metros por segundo no ar. Uma outra característica, mas isso aqui é só para a gente mencionar rapidamente, de uma onda, especialmente uma onda harmônica, é a frequência da onda. A frequência da onda. Mas a gente tem que descer aqui a detalhes em relação às ondas harmônicas. Mas, de qualquer maneira, as ondas harmônicas representam ondas que oscilam. Oscilam. Exibem movimentos harmônicos simples, digamos assim. São movimentos periódicos. E, para essas ondas, nós definimos a frequência, o número de oscilações por segundo. De forma que, por segundo, esta frequência é dada em uma unidade que é conhecida como hertz. De forma que ondas harmônicas são caracterizadas por uma frequência. As ondas sonoras, elas têm frequências as mais distintas. As ondas eletromagnéticas também, o espectro eletromagnético é praticamente infinito. Agora, veja só. A luz é uma onda eletromagnética tal que a frequência dessa onda eletromagnética esteja em um intervalo aproximado de frequências de 4 vezes 10 a 14 hertz a 7,5 aproximadamente vezes 10 a 14 hertz. Ou seja, a luz corresponde a ondas eletromagnéticas cujas frequências estão em um intervalo muito pequeno. Muito pequeno. Esse não é o caso, por exemplo, do som. O som, a gente considera ondas no intervalo de 20 hertz, estou falando de intervalos de frequências, de 20 hertz até 20.000 hertz. Já é um intervalo maior. Observe-se que é uma coisa curiosa. Os nossos órgãos dos sentidos, estou falando agora da visão, eles conseguem processar ondas num intervalo muito pequeno. Muito pequeno. Já o nosso sistema auditivo, ele consegue processar ondas sonoras num intervalo de mil vezes, mil vezes, de forma que é mais sensível. Agora, isso aqui é uma questão que tem a ver com o nosso sistema nervoso, para que a gente entenda isso. porque aquilo que a gente consegue definir como luz está num intervalo tão pequeno. Os órgãos dos sentidos, eles só conseguem perceber partes do espectro. e isso, de qualquer maneira, faz toda a diferença. com o seu sistema nervoso. então, até o seu sistema nervoso, tem tudo, então, nós temos que ver. e isso aqui, e isso aqui, eu vou deixar o seu sistema nervoso. Obrigado.